Música A gente está fechando dormir, temos que dormir no chão, para chegar agora de molhão o sistema está fora do ar, já vai dar para as nove horas, a gente está aqui desde as nove horas da noite, é, o sistema brasileiro é uma vergonha. É, a gente tem que tentar ver para depois morrer por causa de uma vacina, eles falam que tem patina, está uma coisa que morre. E o cartão, querem? Está atualizado? Eu não tenho meu cartão de vacina, mas ele está totalmente atualizado. Música 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 Música